Olá, vamos continuar vendo então o nosso modelo de leilão de primeiro preço. Aqui é importante não notar que o valor do bid, ele irá refletir um trade-off que os jogadores enfrentam. E aqui o lance VI não, o lance BI. Quanto maior o bid que o jogador oferece, ele tem uma probabilidade maior de vencer o leilão. Só que, por outro lado, o payoff, ou a utilidade que ele obtém, é uma função decrescente no caso do preço que ele paga. Se ele oferece um valor de bid muito alto, ele tem que gastar também mais dinheiro comprando aquele bem. Então, com isso, ele terá uma utilidade ou payoff menor. Então, com isso, voltando à solução do problema, a gente tem que o problema do jogador, o nosso equilíbrio linear de interesse, como eu falei, o problema do jogador é maximizar a utilidade dele esperada conforme a equação 1. A gente vai ignorar, no caso, quando o BI é igual a BJ de VJ. Quando os bits são iguais, dado que a probabilidade desse evento é praticamente ignorável. Ela é muito baixa, é atômica, como nós falamos. Então, é maximizar, no caso, o bid que ele fará, de modo a obter a maior utilidade possível. Aqui, é importante notar que AJ é menor ou igual a BI, que é menor ou igual a AJ mais CJ. Então, AJ é o lance mínimo que o outro jogador faz. Não faz sentido para o jogador fazer um lance menor do que o lance mínimo que o outro jogador faz. Também, temos que AJ mais CJ é o lance máximo que o jogador faz. Que, no caso, lembrando que o lance dele é AJ mais CJ vezes VJ. Se o valor dele de VI é igual, no caso, a 1, é o máximo valor de VJ que ele pode ter, então, o lance que ele oferece é AJ mais CJ. Então, esse é o lance máximo. Então, também não fará sentido para o jogador ir fazer um lance maior do que o lance máximo que o outro jogador faz. Nesse caso, então, a gente pode escrever que a probabilidade de BI ser maior do que AJ mais CJ vezes VJ é igual, no caso, a probabilidade de VJ ser menor que BI menos AJ, dividido por CJ, fazendo um pequeno rearranjo dos termos, né? Que será igual, no caso, então, a BI menos AJ, dividido por CJ. A brecha resposta do jogador I é um determinado B de BI, que é igual a VI mais AJ dividido por 2, caso VI seja maior ou igual a AJ, ou igual a AJ, caso VI seja menor do que AJ. Então, no segundo caso, a valorização do jogador I é menor do que o lance mínimo do outro jogador. Então, não é um caso interessante, a gente foca no primeiro caso. Então, como nós temos que VI é maior ou igual a AJ, nós temos que AJ é menor ou igual a zero. Nesse caso, nós temos que o BID BI vezes VI é igual a VI mais AJ dividido por 2, que é igual, no caso, a AI mais CI e VI. Então, lembrando, né, esse primeiro valor, VI mais AJ dividido por 2, é o valor que nós encontramos aqui na equação 3. Esse segundo valor, a AI mais CI vezes VI, é o formato linear que nós supomos que o BID terá. Então, no caso, nós temos que CI vai ser igual a meio e que AI vai ser igual a AJ dividido por 2. Fazendo um raciocínio similar para o outro jogador, nós vamos ter que AI é igual a AJ, então, ambos serão iguais a zero, e que CI e CJ serão iguais a meio. E, com isso, nós temos que o lance que cada jogador dá é igual a VI dividido por 2, que, desculpa, está errado, não é BI dividido por 2. Então, ele oferece um lance igual a metade da valoração que ele tem daquele BID. Esse, no caso, é o BID que ele pode fazer que lhe dará a maior utilidade esperada. Com isso, ele não tem que gastar muito dinheiro caso ele consiga vencer o leilão. E, com isso, também, nós temos que isso lhe dá uma probabilidade boa também de vencer o leilão. Se a gente está pensando em termos de desenho de mecanismo, a gente observa que, no caso, o jogador que tiver a maior valoração daquele BID dará o maior lance e ficará com o BID, de modo que esse é um mecanismo eficiente. Então, se esses dois vídeos aparecerem, no caso, numa parte de leilão de desenho de mecanismo, então, é importante notar aqui também que isso é um mecanismo eficiente, no caso, de alocação de recursos. Ficamos por aqui, então. Obrigado.